Eu queria estar com vocês nessa oportunidade E eu quando cheguei aqui me emocionei Vou explicar a vocês porque Eu estava no hotel agora tarde E um amigo me mandou uma foto de um congresso que eu preguei alguns meses atrás Não vai dar pra todos verem Mas era um congresso que eu falei no estádio pra 25 mil pessoas Aí ele mandou, aí passou uma foto pra sua lembrança É uma multidão de gente Quando eu vi essa foto o Espírito Santo falou pra mim assim Não despreze os teus começos Hoje eu pastorei uma igreja muito grande São mais de 4 mil pessoas, roda o mundo todo pregando o evangelho Mas eu comecei numa igrejinha desse tamanho Comecei com 50 pessoas Um lugar pequeno E a gente não sabe onde é que Deus vai levar a gente A gente não sabe o que Deus vai fazer da nossa história Eu tenho passado em vários países do mundo Ministrando em tão grandes eventos Aí Marcelo me manda esse convite E quando me convida ontem Até ontem eu respondi esse ano 2.249 convites pra pregar esse ano Um ano tem 365 dias Eu pregaria 8 vezes por dia Todo dia, o ano todo Impossível, né? Então tem que selecionar muitos meus anfitriões Aí eu fui ver quem era o Marcelo Aí eu falei, rapaz, é uma igrejinha Mas esse cara publica tudo que eu faço Eu nunca vi ninguém divulgar tanto vídeo meu com esse cara Quando eu for candidato Ele vai ser meu cabo eleitoral Eu falei, já sei onde é que eu vou Tem um monte de micro vídeos meus Não há nada meu Eu nunca publiquei uma imagem minha Uma foto minha Um vídeo meu Nunca Não há nada que seja Minha produção nas redes sociais No lugar nenhum Tudo é gente que produz Vai multiplicando E eu acho que 90% do que tem ele Aí eu falei, vou lá Vou lá abençoar esse rapaz Vou lá conhecer o ministério dele Abençoar a vida dele Então é prazer estar aqui com você Eu comecei assim, cara Sou pastor há 27 anos E há 25 anos da mesma igreja Então cheguei, olhei essa loja E falei, rapaz Eu podia imaginar um seminarista Começando o trabalho Eu aos 23 anos fui ordenado pastor E andava de roupa social De gravata de manhã, de tarde e de noite E de maletinha executiva Que eu queria parecer mais velho Hoje nem interno eu tenho Eu não sei nem como é que faz isso Mas me trouxeram boas memórias Estar com vocês nessa noite Eu louvo a Deus pelo Pelo privilégio de estar com vocês E o Senhor falou claramente Não despreze os pequenos começos Muitas vezes Deus vai nos usando Abençoando A gente acaba achando que é a gente mesmo A gente vai se tornando inacessível O cachê vai crescendo A gente vai ficando difícil de chegar perto E a gente esquece de onde a gente veio E eu tenho tentado não me esquecer de onde eu vim Então é muito bom estar aqui com vocês hoje Deus abençoe vocês Eu queria deixar uma palavra que eu vou extrair De 1 Coríntios capítulo 15 Não era essa palavra que eu ia pregar hoje Preguei essa palavra ontem lá em Brasília No Fire Numa outra perspectiva evidentemente Mas em função do que eu vivi hoje Num quarto do hotel Eu quero compartilhar essa palavra com vocês 1 Coríntios capítulo 15, 19 Vem a Brasília Sempre encontro com gente minha Está ali o Zé Carlos e André São minhas ovelhas lá do Rio O Zé Carlos é militar Então não para em lugar nenhum Não tem jeito Então ele está em Brasília de novo Pela segunda vez E foi bom encontrar o pastor André Borges Também é lá de Brasília Estarei na igreja dele no mês que vem Não é isso mesmo? 2 de novembro Então é bom rever Os amigos do Pregadores do Caminho Que estão aí Que são do motoclube da nossa igreja lá do Rio Nós temos uma facção aqui em Brasília Facção no motociclismo é congregação Viu, só você saber Igreja é congregação no motociclismo É facção Está amarrado em nome de Jesus Mas é o nome que se dá no motociclismo Então é bom ver os irmãos É de novo Bom, 1 Coríntios capítulo 15 Verso 19 Mesmo assentados Leamos Se é só para esta vida Que esperamos em Cristo Somos de todos os homens Os mais dignos de lástima Se é só para esta vida Diz Paulo Diz Paulo A igreja de Corinto Que esperamos em Cristo Somos de todos os homens Os mais dignos de lástima Em outras versões Os mais dignos de pena Em outras versões Os mais miseráveis Então Paulo faz uma definição Do que é um homem miserável Não é um homem sem Cristo Não é um homem sem Jesus Não é o Não converso Não é o ímpio Para Paulo Miserável E o maior de todos É aquele que espera em Cristo Mas só para esta vida É aquele que acha que O Cristo É Cristo Para abençoar-nos Só nessa vida É aquele que Olha para Cristo Sabe quem é De onde ele veio Seu poder Mas que Não consegue entender plenamente E acha que o que Cristo tem Para ele Tem só para uma dimensão da vida Então ele está dizendo Eu acho Diz Paulo É melhor não conhecer a Cristo Do que conhecê-lo E não discerní-lo É melhor a ignorância Por não ter tido contato Do que ter tido contato E não discernir Ele diz que o miserável Não é o que não conheceu É o que teve oportunidade De conhecer e não aproveitou Mais ou menos Por exemplo Em 2006 Um ateu chamado Hawkins Escreveu um livro Que tomou o mundo O delírio Deus Deus um delírio Quando Richard Hawkins Escreveu esse livro Virou best-sellers mundial Não houve ninguém no planeta Que divulgasse mais esse livro Do que os evangélicos Deus é um delírio No início do livro Eu comprei o livro E li todo Mais de 500 páginas Ele diz Você que crê Ao término desse livro Não crerá mais Ele é um apóstolo Do ateísmo no mundo Hoje ridicularizado Pelo meio acadêmico E até científico Porque como pode Alguém que não crê Gastar tanto tempo Com o objeto Da sua não crença Não é? Bom Eu não creio em gnomo Eu nunca vou escrever Um livro sobre gnomo Eu não creio em saci perere Eu nunca vou falar De saci perere Nas minhas falas Mas o sujeito Não crê em Deus Mas vive com Deus na boca É um negócio Muito esquisito Então isso tira a credibilidade Mas é que o ateísmo Também é um tipo de fé Não é? Todos nós cremos Imaginemos que isso aqui Seja Deus Eu creio Que ele exista O ateu crê Que ele não existe Mas crê Eu creio na inexistência O crente crer Na existência Então eu posso olhar Para o ateu E quase dizer A parte sem o irmão Na mão de fé Todos estamos Em torno dele Agora Há mais coerência Na fé Porque eu estou falando De uma coisa Que para mim existe Do que na inexistência dela E produzir Nessa inexistência Então Hawks Ele escreveu esse livro E os evangélicos Como sempre Se revelaram Como é que pode Falar que Deus é um delírio Isso é uma ofensa Isso não sei o que Crente é bobo demais Crente faz propaganda Parece um anúncio De uma loja Onde tem homossexual Vamos fazer boicote Contra o boticário Aí todo mundo falando de boticário Boticário, boticário, boticário Vai todo mundo Boticário Comprar perfume O silêncio Seria a melhor resposta Muitas vezes Então Dawkins Hawks Ele escreve Deus um delírio E aí os crentes Se revolvem Em revolta Porque eles chamaram De Deus A Deus de um delírio Mas Há muitos de nós Que dizemos Crer em Deus Não acreditamos Que ele seja um delírio Mas se nós Formos honestos E botarmos As nossas prioridades Deus está lá atrás Na vida Na maioria dos crentes Que eu conheço Deus não é um delírio Mas Deus é um detalhe O que é pior? Um ateu dizer Que Deus é um delírio Ou um crente dizer Que Deus é um detalhe O que é pior? Paulo está dizendo isso Se você olha para Cristo E acredita Que o que ele tem para você É só para uma dimensão Só para esta vida Você Fez opção pela miséria É um miserável E o pior de todos Então Paulo está escrevendo A igreja de Corinto Para essa igreja Portanto E para nós Ele Ele faz algumas considerações Que eu acho importante Para uma noite como essa Que fala de fé e obra Corinto Era uma das cidades Talvez a maior cidade Na época em que Paulo escreveu Era a cidade cosmopolita E por que que era Uma 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 cidade cosmopolita Uma grande metrópole Porque ela tinha dois portos E os dois maiores portos Do mundo Naquele instante Historiadores dizem Que Corinto Tinha em torno De 800 mil habitantes Portanto Tratava-se De uma das maiores Cidades do planeta Naquele instante Em que ela foi Para o tempo Que Paulo escreveu Essa carta Para ela Chegou Ser capital Da Grécia Romana No tempo de Paulo Roma Era o império Corinto Foi a sua capital Então foi uma grande Uma mega cidade Portanto Por causa de dois portos Gente do mundo inteiro Passava por ela Então ela vivia Um pluralismo religioso Sem precedentes Gente de todo tipo De fé De todo tipo De procedência religiosa Então havia Um sincretismo religioso Assim exacerbado Você tem uma ideia Essa cidade Edificou o templo Para Apolo Para Dioniso Para Artemis Diana Veneres Poseidon Além de Zeus Júpiter Mas o templo Mais famoso Qual era? De Afrodite Que é conhecida Como a deusa Da prostituição A deusa Da Babilônia A deusa Da promiscuidade A deusa Do sexo A deusa Do amor E o seu culto Era através de quê? De bacanais Generalizados Era lá Nessa cidade Então gente Do mundo inteiro Ia para prestar culto A Afrodite Foi nessa cidade Essa cidade Imoral Essa cidade Promíscua Essa cidade Idólatra Que Deus manda Plantar uma igreja Uma comunidade De santos E para que Deus manda Plantar uma igreja Numa cidade Tão promíscua Idólatra Imoral Para que Essa igreja No poder do Espírito Santo Possa ajudar A santificar Essa cidade É para isso Que existe igreja Para ser o termômetro Existencial Da cidade Onde ela está plantada Do bairro Onde ela está plantada Da rua Onde ela está plantada Ela é um Ela é um Ela é um O que sinaliza Que há reino de Deus ali O que aconteceu Com a igreja de Corinto Ao invés da igreja Santificar a cidade A cidade Carnificou a igreja Não foi a igreja Que influenciou a cidade A cidade Influenciou a igreja Ao invés da igreja Produzir santificação Na cidade A cidade Produziu Secularização Na igreja A igreja Perdeu A capacidade De pensar Transcendência Salvação Sobrenatural Unção Glória Graça Deixou de viver No sobrenatural Foi uma igreja Que passou a viver Só numa dimensão Aí vem Paulo e diz Pô Vocês acham Que o que o Deus O Cristo De Deus Tem para vocês É só para essa vida Vocês perderam Transcendência Vocês perderam A fé Vocês perderam A capacidade De crer no sobrenatural Vocês perderam A capacidade De ver Além do que Seus olhos Biológicos Vêm Vocês Fizeram Opção Pela miséria Bom Entre outras Coisas Essa palavra De Paulo Nos ensina Algumas Que eu compartilho Com vocês Primeiro Paulo afirma Portanto Aqui nesse texto Nesse textozinho Se é só para esta vida Que vocês esperam Em Cristo Então vocês são De todos os ombros Os mais miseráveis Ele está dizendo Que a Paulo afirma A realidade Bidimensional Da vida Portanto ela não é De uma dimensão só Ela é bidimensional No mínimo E diz que Embora a vida Seja bidimensional Ele afirma isso De forma categórica E contundente Ele diz que Além disso Dela ser bidimensional Não unidimensional Nós precisamos Aprender a viver Com equilíbrio Essa bidimensionalidade Da vida Ele está dizendo Para aqueles corintos Gente Não tendam Só para um lado Nem para este Nem para aquele A vida é bidimensional Se é só para uma banda Da vida Que vocês esperam em Deus Vocês fizeram opção Pela miséria A vida é bidimensional E o segredo Do sucesso Da alegria Da construção De uma vida Que vale a pena Ser vivida Está no equilíbrio Dessas duas dimensões Quando ele diz Se é só para esta vida Ele está dizendo Você precisa esperar Em Cristo Para essa vida Mas não só nessa Mas naquela também Cristo é capaz De abençoar-nos Nessa vida É Mas A plenitude Dessa vida Não gera Plenitude existencial Porque ela tem Uma outra dimensão Paulo está dizendo Que ela é bidimensional E o que a gente vê Muito hoje Tem Por exemplo Muitas igrejas Que São as igrejas Que a gente chama Do reteté Geralmente A banda mais Pentecostal Ou Neopentecostal Da existência Da igreja brasileira Que gostam muito De viver no sobrenatural A gente gosta De bola de fogo Anjo de fogo Espada de fogo Tudo de fogo É fogo para todo lado É fogo daqui É fogo para lá E a gente gosta Dos gritos A gente gosta Das catarses A gente gosta Das sensações A gente gosta Dos arrepios A gente gosta De ver tudo Queimando Para lá e para cá É legal Essa é uma banda Da existência Mas Essa gente Que experimenta Poder de Deus Em tempo Quase nunca Faz nada Para a cidade Quase nunca Faz nada Para o bairro É uma igreja Que se tirar dali Não faz falta Nenhuma para a vizinhança É uma igreja Que se fechar Ninguém vai perceber Que fechou A não ser Pelo silêncio Que agora tem Naquele lugar São igrejas inúteis Eu estou falando Que essa dimensionalidade Não é importante Pelo amor de Deus Nós precisamos Do fogo Do Espírito Santo Da unção Da chama de Deus Claro Mas Paulo está dizendo Se vocês esperam em Cristo Só para uma banda Da vida Ainda que você experimente Fogo, glória Poder, unção Você está fazendo Opção pela miséria Você é um miserável Cheio de fogo Você é um miserável Cheio de glória Você é um miserável Barulhento Você é um miserável Que imagina Que entendeu o evangelho Mas há uma outra banda Da igreja É a banda do social É a banda do politicamente Correto É a banda da cesta básica É a banda dos cursos É a banda Do reforço escolar É a banda dos esportes É a banda Que melhora a qualidade Do cidadão E do sujeito Da cidade e do bairro Legal A igreja tem que fazer isso Porque nós não somos só alma Nós temos corpo Temos fome Precisamos de exercício Precisamos de dignidade Precisamos de saúde Legal Mas se eu sou Parte de uma igreja Que só pensa Na dimensão terrena Do bairro Onde Deus me plantou Como igreja Ele está dizendo Você fez opção Pela miséria Porque não é só carnalidade Essa gente precisa De transcendentalidade Paulo está dizendo Onde é que está O equilíbrio no evangelho Quando eu não desmereço A sobrenaturalidade Mas também Quando eu não desmereço A encarnação Dessa sobrenaturalidade Eu vivo sobrenatural de Deus E encarno aqui Eu experimento O amor de Deus Aqui E o compartilho Ali Você está entendendo? Se eu faço Se é para Deus Aplauda forte Se Se Paulo não tivesse usado Esse adjetivo Miserável Eu acho que não haveria problema De ser só um pentecostal quente Ou só um reformado frio Não haveria problema Você fica lá com o teu fogo inútil Eu fico com o meu trabalho gelado Mas o problema do texto É que está dizendo Se você vive vida unidimensional Você fez opção pela miséria Aí você encontra Um monte de crente Que tem discurso de poder de Deus Mas vai ver a vida do cabulo Com o dia a dia Vai ver se não é caloteiro Se é mentiroso Vai ver se não tem o nome Em todas as listas negras Vai ver se não é odiado pelos vizinhos Vai ver se não é um pai castadrou Um marido espancador Vai ver se não é Mas nós temos também Os reformadozinhos intelectuais Maneiros, gente boa Que tem discurso social Mas nunca experimentou O calor do Espírito Santo Que é politicamente correto Mas ele não crê nem na existência do inferno Eu conheço pastores Que não acreditam na existência do diabo Eu conheço pastores Presidentes de igreja Que não conhecem Não acreditam na existência do inferno E eu pergunto Nós somos salvos do que? Afinal de contas Nós estamos lutando contra o que? O que a gente está fazendo aqui Com esse negócio de igreja Evangelho de Jesus Espírito Santo Jesus crucificado E tudo mais Aí tu pergunta assim pra ele E essas processões do Novo Testamento Exagero do escritor Ah, vai te catar, irmão Dá um tempo Vai vender Coca-Cola no sinal Não estou desmerecendo os vendedores não Agora, você é pastor, meu amigo? Mas o que que acontece? É o cara que caiu pra uma banda Fez opção pela miséria Aonde que está o equilíbrio da vida E quando é que a vida se transforma Numa vida que vale a pena Quando é sendo de Deus Eu experimento o melhor de Deus Quando eu tenho equilíbrio nessas duas dimensões Porque senão, meu irmão O que sobra é blá, blá, blá Gospel A igreja do Novo Testamento Era uma igreja que caía na graça do povo Não é verdade? E porque caía na graça do povo O Senhor acrescentava à igreja Os que iam sendo salvos Quem produzia crescimento na igreja Era o Senhor Não era o pastor Agora, por que que o Senhor Acrescentava à igreja os salvos? Por que que Ele Dava à igreja salvos? E aos salvos dava a igreja Porque o salvo O perdido que Ele salvava e jogava na igreja Já amava a igreja antes de ser parte dela Eu amo essa igreja Ah, então eu vou te dar de presente Essa igreja Agora, por que que a igreja caía na graça do povo? Porque servia ao povo Não fazia só barulho Não fechava as ruas por causa do trânsito Não entrava em litígio por causa dos instrumentos Por causa da altura do microfone Mas era uma igreja que estava ali E conhecia a sua comunidade Sabia quantos moradores haviam Sabiam a necessidade Se era de juventude Se era de terceira idade Se era de criança Qual a necessidade desse bairro Nós vamos ser resposta para essa necessidade Era uma igreja encarnada na comunidade E ela servia essa comunidade E quando Deus visitava Ou quando Deus descia naquele lugar Acredite, acontece até hoje Ele não desce para visitar a igreja Ele desce para visitar a comunidade E quando Ele visita a comunidade Onde a igreja está Ele pergunta à comunidade O que que vocês acham da minha igreja aqui nesse bairro? Se a comunidade fala Sua igreja não presta para nada A igreja não é amada pela comunidade? Como que Deus colocaria essa comunidade naquela igreja? Seria um castigo Deus me colocaria num lugar que eu odeio Deus me colocaria num lugar inútil Agora quando a comunidade diz Senhor, a tua igreja é bênção nesse lugar Nós amamos a tua igreja Então Deus coloca esse não salvo agora salvo Num lugar que Ele já amava Por quê? Porque a igreja serve Uma igreja que vive a dimensão espiritual Mas uma igreja que serve Porque a igreja que vive na dimensão espiritual Que é parte da igreja brasileira e mundial E a igreja que vive no social Mas não vive em transcendentalidade Ambas as igrejas fizeram opção pela miséria Por isso crescemos em número Mas não crescemos em influência Somos o maior país cristão do mundo Mas somos o maior, o país mais triste do mundo Saiu agora em fevereiro Fiz uma série de semanas falando sobre isso A Organização Mundial da Saúde Publica em primeira página Que nós somos o primeiro país Em transtorno de ansiedade do mundo O transtorno de ansiedade É a total incapacidade de viver Só o agora A OMS está dizendo O Brasil não sabe viver o dia a dia A mesma pesquisa diz Que nós somos o quinto no planeta Em depressão Nós somos o país mais triste do mundo Temos dificuldade de acreditar nisso Por quê? Porque nas redes está todo mundo feliz Todo mundo se sentindo feliz Nas redes todo mundo está jantando Todo mundo é crente Os crentes hoje são tudo de Facebook E você imagina que a realidade Promulgada pelo OMS Não encontra respaldo Por causa do que a gente vê na realidade Das redes sociais Que é o campo da mentira E da inverdade Não é? Está mais fácil amar um cachorrinho Ou um ser humano hoje? Fala Está fácil amar gente hoje? Não está, né? Está difícil amar gente Você pega uma mãe que pariu seu filho Como aconteceu semana passada no Rio de Janeiro De novo Ela quer se livrar do seu filho Ela bota o seu filho no micro-ondas e liga A outra no Piauí E pega seu moleque e coloca no formigueiro Para a formiga comer e sumir com o corpo Você pega um ser humano Macaco velho Que tem coragem de estuprar Uma criança de três meses O que você sente? Uma das cenas que mais mexeram comigo Eu fiz uma série de sermões Em cima dessa palavra Foi aquele trabalhador Que foi morto lá em São Paulo Do lado de fora do metrô Tinha alguns meninos Mexendo com um homossexual Que vendia bala E esse senhor também Vendia bala ali do lado Ele falou Pô, não faz isso com ele não Ele é nosso amigo O cara é trabalhador Eles espancaram o pai de família De cinquenta e seis anos As redes mostram eles Correndo para dentro do metrô Atrás do senhor O senhor cai E eles começam a bater na cabeça do velho Velho de cinquenta e seis anos Eu tenho cinquenta e dois quase E o pai de família foi morto O pessoal do metrô olhando Ninguém fazia nada Vendo um senhor que tinha idade Para ser o pai de dois meninos Espancado até a morte Ninguém fez nada Eu quando vi aquela cena Eu fiquei pensando Se fosse o meu pai O que você faria Com aqueles dois meninos Se você os visse Matando o teu pai daquele jeito O que você seria capaz de fazer com eles Será que você seria capaz de matá-los Eu vi o quanto eu estou doente Quando eu percebi O que eu senti por aqueles meninos Eu acho que eu os mataria Bom, se eu senti desejo Ou me senti capaz de matá-los Eu estou dizendo Eu sou igual a eles Porque eles mataram o senhor Eu e eles somos da mesma laia O assassino Não é marciano Não é plutoniano É terráqueo É da raça humana O estuprador de criança De três meses É da raça humana A mãe que coloca Criança no micro-ondas É da raça humana A mãe que coloca Criança no formigueiro É da raça humana É da nossa raça Eles são nós Nós somos eles Eles revelam Do que nós somos capazes E não imaginamos Estava conversando Com alguém Não sei se foi aqui Ou lá em Brasília Tivemos uma conferência Sobre tráfico humano Lá na igreja Nesse ano E escravidão moderna Temos um trabalho missionário Na Índia Que trabalhamos com os Dalits Os Dalits São a escória da raça Na Índia A Índia é dividida Em castas Os Dalits Não são considerados Como seres humanos Porque eles acreditam Na deusa Shiva E a Shiva É a criadora O deus Shiva É o criador do universo Shiva criou alguns Da sua cabeça São os intelectuais Os religiosos São os brahmanes São os excepcionais Shiva Criou outros Dos seus braços São as autoridades Os militares Os homens do poder Os homens que detêm a força Shiva criou outros Do seu corpo Da sua barriga São os comerciantes São os que trabalham Com o recurso financeiro É o pessoal empreendedor Shiva criou outros Dos seus pés Da sua perna É o proletariado É o pedreiro É a faxineira É o limpador É a classe C E existe Os dalites Que não foram criados Por Shiva Eles são a reencarnação Daqueles que na vida passada Foram bandidos Assassinos Criminosos Eles nasceram Para purgar Para penar Eles não são tidos Como gente Eles são os intocáveis Se você passa Na sombra De um dalite Você está contaminado Tem que fazer dias De purificação Mas engraçado Os dalites Não prestam Para nada Porque eles estão Purgando Mas eles servem Para serem comprados E serem usados Como objetos sexuais Eles são comprados E vendidos Sobretudo Para extração De órgãos Humanos As outras Castas Compram dalites E extraem seus órgãos Para botar nos seus doentes O presidente do Dalites Freedom Network No Brasil No meu púlpito Disse uma palavra Que me marcou a vida Ele falou assim Vocês aqui no ocidente Não ouvem falar De tráfico humano Muito menos de órgãos Mas vocês vão ver Como isso é comum no mundo Quantos tem filho Quantos aqui tem filho Levantem a mão Amém A maioria de nós Vamos imaginar Que seu filho Precisasse de um coração E o médico dissesse assim Seu filho tem um mês de vida Imagina mãe Seu anjo Diante de nós Seu filho tem um mês de vida Se não fizer um transplante Você vai perder seu anjo Imagine seu molequinho Que gosta de banana Comer banana Nunca vi comer tanta banana Na outra encarnação Foi macaco Será cara Sei lá Pois é Me lembrou minha esposa Adora banana Imagina Tem um moleque Que tem um diagnóstico Tem um mês de vida Tem que achar um coração E o número dele Na fila de transplante É o número 2000 Chegasse alguém do nada Falasse assim Mãe Eu tenho um órgão Para a senhora Daqui a meia hora Custar tanto Pai Tenho um órgão Para o teu filho Amanhã Qual o número Que você está na fila 2000 Quanto tempo de vida Tem seu filho Um mês Eu tenho um órgão Para amanhã Te interessa A pergunta que ele fez foi Você Compraria um órgão Para salvar seu filho Ou deixaria seu filho morrer Cara Ele diz Esse aqui é o problema Quando a gente fala De tráfico humano A gente diz É um absurdo Isso é coisa do diabo Pois é Agora vamos encarnar Se fosse o teu filho Deixaria teu filho morrer Ou você pegaria o órgão E não queria nem saber De onde veio Dá para entender O que eu estou falando A diferença Paulo está falando Que quando nós temos Experiências com um monte De verdade Ele nos capacita Para lidar com demônios Inclusive Quando o demônio É o outro Que é capaz de matar De roubar E destruir O demônio Com o qual A gente não consegue Mais lidar Porque tira A nossa paz Nos rouba de nós Nos adoece O outro Virou o nosso veneno Hoje A solidão É quase uma imposição Por sobrevivência Nós nos separamos Dos outros Para sobreviver Porque a gente está adoecendo Mas o que a Bíblia Está dizendo Quando a gente De fato Tem experiência Com Jesus de Nazaré A gente aprende A conviver A despeito Do demônio Que é o vizinho Pode ser a sogra O pai A mãe O irmão A experiência com Cristo Nos capacita para isso Por que eu tenho que aprender A conviver com outros Mesmo que a solidão Seja quase Uma imposição Porque se o outro Presta atenção Que eu vou lhe falar Se o outro É extinto Em mim Eu estou extinguindo Em mim também A possibilidade Da experiência Espiritual Veja Veja Como que as facções As divisões As dissensões Só podem ser Obra do diabo As nossas incapacidades De relacionamento Só pode ter uma ação Espiritual Por que? Porque se eu Destituo o outro Da minha existência Eu extingui em mim Eu perdi a capacidade De vivenciar Espiritualidade real Se eu opto Pela solidão Eu abri mão Da paternidade divina Optei pela miséria Só quando eu oro Ou me transformo Enquanto eu Com tu Viro nós Eu posso orar O pão Nosso De cada dia Da hoje Se eu Excluo O tu Do meu eu Eu não posso orar O pão nosso Me dá Porque não existe Pão pra mim Deus só dá pão Que se compartilha Se eu excluir o outro Vou viver carência A minha vida inteira Você nunca vai viver Em plenitude Porque eu só me completo No outro Por que que você acha Que há tanta divisão Entre nós Tanta competição Entre nós Por que que você acha Que tudo que você bota Na rede dá briga Por que o diabo Quer isso mesmo O diabo Mais do que te afastar De Deus Que é te afastar Desse irmão Que está do teu lado Porque te afastar De Deus É difícil Porque Deus Já é uma verdade Entranhada em nós Nem que seja Só como projeção Mas o outro Ah, conviver com o outro É difícil Porque o outro Nos confronta O outro É flamenguista Quem consegue Me ver com flamenguista Tem que ser muito crente Na verdade Então não dá O outro O outro Sei lá Gosta do que a gente odeia Aí tu tem que engolir O outro Pois é Meu filho Eu Pra você Sou pouco Deus Pra mim É pouco Não gera plenitude Eu vivo vida Unidimensional Eu me encontro com Deus E nele sou capacitada Pra me encontrar com meu irmão Bidimensional E só quando vivo vida Bidimensional Enquanto plenitude Por isso a geração vazia Como a nossa A geração cheia de si Há tanto eu em mim Que tu não cabe Vai pra entender isso Há tanto eu em mim Que tu não cabe Não se transforma em nós Então o que você vai viver Uma fé verborrástica Ó Deus Estou apaixonado por ti Não dá mais pra viver sem ti Sai daqui Vai pro motel Ó Deus Estou apaixonado Eu sei o que Aí falo é mal do irmão Que não sei o que Porque ele tá com a roupa esquisita Uma mentirada Nossa fé É uma mentira Danada A nossa religião É uma das religiões Mais verborrásticas De todas Crescemos em número Mas não crescemos em influência Blá, blá, blá Então quando a gente A gente É Vive essa experiência A gente tá capacitado Pra lidar com o demônio Quando o demônio é o outro E quando o demônio é o si mesmo Vou terminar aqui Porque eu posso ser o meu demônio Aliás A luz Do Cristo Não há demônio mais poderoso Do que o si mesmo Por isso que ele diz assim Tem alguém aí Que tem interesse em me seguir No caminho Eu tio Eu tio Eu quero te seguir Jesus Eu quero te seguir Não, levanta não Fica aí, peraí Aquele que quer vir após mim Primeiro faz o que? Negue-se A si mesmo Não venha atrás de mim Consigo Porque mesmo que seja atrás de mim Vai se frustrar Não pode vir comigo Atrás de mim Consigo no lombo O teu si mesmo tem que morrer Porque olha só Do diabo eu te livro Mas de si mesmo eu não posso Bom, quando você quer vencer um demônio Aparece um cara demoniado Só que fala Em nome de Jesus sai Ele sai Agora você quer se livrar da gordura Como é que você faz? Jejum, né? Você quer se livrar da língua grande Que é fofoca Você quer se livrar da depressão Você quer se livrar do desânimo Você quer se livrar da ira Do desejo de vingança Do ódio Da indiferença Como é que você se livrar disso? Você vai dizer Pro teu tesão Tá amarrado Em nome de Jesus Tesão Eu não quero mais desejar Mulher dos outros O homem dos outros O tesão não obedece Sai de mim inveja Tá repreendido Espírito de inveja Inveja não é um espírito É um sentimento humano Sai de mim ira Sai de mim depressão Já pensou Se a oração curasse depressão? É tudo do si mesmo Se o meu problema fosse o diabo Eu tinha o melhor De todos os problemas Mas o meu problema sou eu E Jesus sabia disso Há um eu em mim Que tem vontade De glorificar ao Senhor Mas há um eu em mim Que tem vontade De abandoná-lo o tempo inteiro Parece que não adianta nada Virar igreja A gente ora, ora, ora Não acontece nada Não rola nada Mas aí não Você precisa de Deus Vai de Deus lá Há um eu teu Que quer viver O namoro santo Para glorificar o nome do Senhor Mas a tua carne não deixa Há uma carne tua Que diz Ah, quer saber? Não tem problema nenhum Há um eu teu Que quer ser generoso Com a casa do Pai Mas há um eu teu Que não deixa você Ser generoso nenhum Há um eu teu Que quer acordar Dando glória a Deus Que dia maravilhoso Este foi o dia que fez o Senhor Mas há um eu teu Que acorda deprimido Que se pudesse Nem acordaria Vivemos essa dialética Um dia eu estou bem Um dia eu estou mal Um dia eu quero viver 200 anos Outro dia eu quero morrer Um dia eu estou cheio do poder de Deus Outro dia eu estou vazio Um dia eu estou querendo Abençoar a todo mundo Outro dia eu quero que todo mundo morra Talvez não aconteça aqui em Valparaíso Aqui é outro nível de crente Mas do Rio de Janeiro para lá Tem hora que você acorda e diz assim Eu vou ler a Bíblia todo esse ano E vai ser rápido Tem hora que você olha para a Bíblia E diz estou contigo E não abro E não abro mesmo Não é assim? Talvez não aqui em Valparaíso Mas no restante do mundo É assim Nós vivemos essa ambiguidade A vida é dialética Eu entro, eu saio Eu subo, eu desço Eu ganho, eu perco Eu estou alegre Eu me entristeço Eu tenho ira e tenho amor Eu tenho vontade Eu tenho vontade de ficar A vida é dialética Quando eu me encontro com Jesus Ele me capacita Para vencer esse si mesmo Que a Bíblia diz Deve ser negado Mas hoje é idolatrado Hoje nós vivemos Uma overdose de si mesmo Você produz a sua imagem 200 vezes por dia Você vive tirando foto sua Antes a gente tirava foto Hoje a gente tira foto e publica Agora a gente tira foto e publica E fica vendo quantos likes A gente vê os comentários Porque a gente não se satisfaz mais Só com a imagem A gente quer adoração Nunca antes na história da humanidade Uma geração Produziu tanta imagem Do si mesmo Quanto essa Gostou? Gostou?